O presidente Michel Temer usou hoje a página dele em uma rede social para afirmar que o programa Minha Casa Minha Vida é uma das prioridades do novo governo e ainda que o programa está mantido apesar do déficit. Temer citou ainda a entrega de 432 moradias nesta terça-feira em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Os imóveis vão beneficiar 1.728 pessoas e contou com investimentos de R$ 25,6 milhões.